E aí Zero barra de tudo É só o vídeo de metralhador Vamos lá ver ele finalmente O que é o status? Algumas causas? Abre o primeiro lugar para pegar ela também. Abre o primeiro lugar! A coisa toda está bloqueada! Ok, pessoal. A gente está chegando para o primeiro lugar. O negócio é fazer um emblema que a gente não achou nenhum. A gente perdeu a emblema, que foi certo. Só pode. Naquele lugar em que estava devia atirar. É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A ponte caiu. O que é isso, velho? Tá acabando tudo bem. Morreu. Sabia. Você está segurando? Estou. Olha, peguei. Estou com quatro barras agora. Seja com quatro barras. Seja com quatro barras. Seja com quatro barras. Ah! Aí! Iba, da terra! Éra ne pretende! Vai, como? O fogão é um bicho foda demais ele agora, entendi não. Eu já estou evoluindo aqui. Ele não mora na pancada não é? O que é que é que é que é que é o fogão? Eu tenho uma posição, eu posso cuidar daquele tronco Eu quero ver como eu vou passar a bica agora Eu quero que eu mate quem? Todos A bala acabou Ah f*** Eu tenho uma metralhadora Eu tenho uma metralhadora Eu tenho uma metralhadora Ah você não falou? Falei cara Ele falou não é que ele estava em cima de você Ele estava em cima de você Ele não salvou ele não Chegou Isso é vermelho Esse cara está digitando igual a dúvida Você poderia sentir uma visão da cãщее Entretanto A grande altura decks? Estão em sua cabeça? Estão em suas mãos? Especa em direção Eu vou começar a puro Kaptitão Se você pegar o tiro de em posições Eu posso cuidar da cã E Mas eu acho que o seu movimento Minha arma não vai cortá-la, eu preciso de algo com mais descanso. O que vai? Por causa do escudo e fodão ainda. Estou pelo tanque aí na faquinha aqui. O tanque atirou nele, mas morriu. Boa tanque, cheguei para pedir para a gente explodir. Boa dança, Piers. O caminho é claro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai de cima, velho, que lindo. Uau, que lindo. Ah, que porra, me salvou ali, tá muito longe, ah, fudeu, salvou, eu subi a escada ali, Não, foi brutal ali agora, O pior que eu não peguei, foi, a manhã só não rendeu pra mim, bravo. E aí Eu acho que ele está em baixo. Eu vou fazer o outro tempo. Não apareceu mais ninguém, o que é essa? Eles estão achando estranho, nessa ponte tem não? Eles estão vendo Embaixo tem uma estrutura aqui Pergunta para os caras se eles acharam algum embreba na ponte ou antes Pergunta para os caras se eles acharam algum embreba na ponte ou antes Eu acho que eles estão aqui também O outro éB1 se adaptando O outro é ser Thatio foi35 ÉB1 corrida E agora está tipo B1 Esse aqui Tem alguma coisa errada Tu편as 3 Estimulando Usando Vamos lá. 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 O que é isso. Vamos lá. 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 Vamos lá.